Bom dia pessoal, aqui é o Alvim e hoje a conversa é séria. Hoje eu vim pedir um dedinho de prosa com o senhor governador Romeu Zima. Senhor governador Romeu Zima, eu gostaria de deixar muito claro para o senhor que isso aqui não é ameaça não. Isso aqui é um pedido de socorro, senhor governador, socorro. Primeiro lugar, senhor governador, gostaria de deixar muito claro para o senhor que o senhor está fazendo uma excelente administração à frente do Estado. Eu confesso para o senhor que eu não votei no senhor não, votei não. Porque eu não acreditava nessa conversa de que eu não sou político. Só que eu tenho que reconhecer que o senhor está fazendo uma excelente administração para o povo de Minas Gerais. Eu reconheço também, senhor Romeu Zima, que esse período de pandemia não foi fácil para ninguém e não está sendo. Está difícil, nós estamos sofrendo. E o senhor vem trabalhando tranquilo, bem para o povo. Só que nós, senhor Romeu Zima, nós da Segurança Pública é como se fôssemos três filhos do senhor. Polícia Militar, Sistema Prisional e Polícia Civil. Se o senhor não dê a mesma atenção destinada para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, Sistema Prisional, para aquele filho que está sendo deixado de lado, ele entra em depressão, senhor Romeu Zima! Ele definha! Ele sofre, senhor Romeu Zima! E o que nós estamos pedindo aqui é atenção, senhor, é reconhecimento, é pedindo que o senhor reconheça os agentes penitenciários com policiais penais da Constituição do Estado, que o senhor reconheça que nós precisamos de uma lei orgânica, que nós, senhor Romeu Zima, nós precisamos do atendimento psico-social especial para o servidor do Sistema Prisional. Por que para segurar, senhor Romeu Zima, aquelas cadeias, aquele monstro, aquela bomba, não é fácil não, senhor Romeu Zima, carceragem é complicado. E ultimamente com a pandemia, senhor Romeu Zima, os IPLs custodiados pelo Estado não estão tendo visita não. Visita íntima, senhor Romeu Zima, segura a cadeia e os presos não estão tendo não. arrancaram as televisão, arrancaram os rádios, que eram a moeda de troca do guarda. E você sabe como é que nós estamos segurando? Cadê, senhor Romeu Zima? no peito, no gogó, na marra, impondo a supremacia do Estado lá dentro. Sabe para que, senhor Romeu Zima? Para o senhor poder fazer esse excelente trabalho que o senhor está fazendo na frente do Estado. senhor Romeu Zima, dá atenção para nós, senhor Romeu Zima. O reajuste do déficit inflacionário é importante para nós. A primeira parcela, senhor Romeu Zima, deu com uma mão e tirou com a outra porque o reajuste da contribuição previdenciária pesou no bolso do servidor. Aí nós falamos, pô, o senhor Romeu Zima é um excelente administrador. Vai vir as outras parcelas aí. E agora não vem, senhor Romeu Zima. Pelo amor de Deus, senhor Romeu Zima. Por favor, escuta nós. Nós olhamos para um lado, não vê ninguém defendendo o guarda. Nós olhamos para o outro, não vê ninguém defendendo o guarda. Nós olhamos para baixo, desse aqui nós não queremos ajuda, não. Nós estamos pedindo ajuda, é para Deus, é para o senhor, o senhor, o líder do executivo. Senhor Romeu Zima, os IPL, senhor Romeu Zima, os IPL tem um monte de gente para poder ficar aí ou na orelha do senhor. Tem defesoria pública, tem pastoral, tem os direitos humanos, senhor Romeu Zima. E o guarda, quem te defende, o guarda, senhor Romeu Zima. Por favor, senhor Romeu Zima, um dedinho de prosa para nós. Ajuda a nossa classe. O senhor está fazendo uma excelente administração para o povo e nós reconhecemos isso. Nós estamos juntos com o senhor fechado. Mas para isso, a gente precisa de uma contrapartida. A gente precisa que o senhor olhe para nós. Então, senhor Romeu Zima, escuta nós, dedinho de prosa. Dedinho de prosa pequenininho. Tomando cafezinho, comendo um pão de beijo. Ajuda nós. Eu quero lembrar do senhor, senhor Romeu Zima. Como governador, que além de fazer uma excelente administração para o povo do estado de Minas Gerais, o senhor foi o governador que deu importância ao sistema prisional de Minas Gerais. Aos servidores, agentes penitenciários, policiais penais. Então, por favor. Nós estamos aqui, ó. Fechado com o senhor. Fechado. Escuta nós. E não deixa abrir parte contra mim não, senhor Romeu. Não deixa eles me perseguirem não. Porque eu estou reivindicando um direito de toda classe. Estamos aqui, ó. Fechado. Eu tenho certeza que o senhor vai escutar nós. Um abraço a você aí que escutou essa nossa reivindicação. Eu tenho certeza que o senhor vai escutou. Obrigado.